Eu queria mostrar pra vocês aqui um rádio ao qual Eu já falei sobre ele antes É um rádio à prova de água e à prova de choque Tribanda, VU-220, tem todos os recursos E de todos os rádios que eu tenho aqui E olha que não são poucos, inclusive a gente trouxe agora esse aqui na cor preta Todo emborrachado De todos os rádios que eu tenho aqui O colega me perguntou Que eu recomendo pra quem vai fazer trilha Vai pra praia, vai pra cachoeira, vai pra não sei aonde É esse aqui É o Balfeng, o V16M Eu já falei várias vezes Eu tenho um outro desse Que tá lá no meu carro Caiu dentro de uma piscina, tirei E o bicho continua funcionando Ele é todo vedado Bateria parafusada Tudo tampado por borracha Tá? Ele dá mais de 5 watts em VHF A última medição aí deu 6.5 Tá? Tem nasco preto com vermelho, preto com azul E agora a gente trouxe esse aqui Tudo pretão, hein? Bonito o rádio Muito bonito E cabe bem na mão Então o colega falou Ô Evandro Qual o rádio que você recomenda Pra eu ir pra uma trilha No mato e tal Eu recomendo esse aqui Porque esse aqui é o único rádio que eu conheço Que realmente é a prova d'água E a prova de choque Eu não conheço o outro Tá? E muito completo Subton, encoder, decoder 200 memórias Inclusive tá aberto pra 220 Também tem a banda de 220, tá? E as cores que eu tenho aqui Preto com vermelho, preto com azul E agora o preto Eu acho muito bonito tudo pretão Você pode botar o displayzinho dele azul Ô rádio bonito Tem uma recepção extraordinária Tem um tremendo de um áudio Olha o áudio desse rádio de transmissão Tá de parabéns, hein? Tá dando banho em muito áudio de rádio Caro aí, tá? Então eu recomendo, né? Pra quem quer ter um rádio tri-banda VHF UHF 220 Tem carregamento tipo C Você pode carregar aqui do lado, ó Colocar o carregamento tipo C aqui do lado Não precisa ficar andando com troninho E realmente Nesses meus anos aí De mexer com rádio De pegar um rádio De comprar um, comprar outro O único até hoje Modelo Que realmente eu comprovei na prática Porque lá na internet fala Tem vídeo O cara botando ele dentro de um balde de água Eu não fiz isso Aconteceu por acidente O outro que está dentro do meu carro No meu porta-luva Eu... Ele estava num churrasco E deixei ele em cima da mesinha lá E tropeçaram Caiu dentro da piscina Tirei ele E o que está lá no meu carro Já tem um ano que isso aconteceu E está lá funcionando normalmente No meu carro, tá? Até hoje Tá? Então... Ah, eu vou fazer uma trilha Ah, eu vou fazer... Eu vou levar pra praia Eu já fui pra praia Quando eu vou pra praia Eu levei esse rádio aqui Eu não vou levar o meu Tid Radio Eu não vou levar O meu Quan Scheng Não vou Eu vou levar... É esse aqui E o bom que ele tem 220 também, né? A banda completa de UHF De V Subtol Encode Decode Dá pra brincar no 220 também Ah, como você vai na praia? Qual rádio que você leva? Eu levo esse aqui É esse que eu levo Já tem até um lá no carro Ah, por que você tem um Balfeng 16M No teu carro? Eu tenho por causa disso Tá lá dentro do porta-luva Se ele cair no chão do carro Ou eu abrir a porta Tirar do porta-luva Cair no chão Ele é todo emborrachado Tá? Não entra poeira Não entra água Tá? Bom Eu tô falando A minha experiência pessoal Porque eu não vou pegar o Fazer igual o cara lá Que... Do representante Que fez uma demonstração Jogou o rádio dentro de um balde d'água E tirou Aconteceu Porque foi realmente um acidente Tá? Então Eu recomendo Quem quer um rádio dual Tribanda VU220 Com todos os recursos E que é pra... Pra trilha Não adianta Na minha opinião Tem que ser o Balfeng O V16 Tá? Essa é a minha opinião Tá bom? E eu tenho preto Bonito Preto Gostei muito Preto com azul Preto com vermelho Inclusive existe ele Todo camuflado Mas eu não achei não Tá? Pra trazer não Ok? Colega Espero que eu tenha respondido A sua pergunta Com a sua... Com a minha opinião Particular E com a minha experiência Falou? É o único rádio que eu tenho Que eu conheci até hoje Que realmente Ele passou por uma experiência Comigo Caiu dentro da piscina E o... E o rádio tá funcionando Até hoje Realmente ele Faz o que promete Né? É só olhar o acabamento dele Que já dá pra perceber isso Mas não recomendo Que quem tem Fique jogando dentro da piscina Você não vai fazer isso, né? Não vai abusar da sorte O meu caiu Que eu tenho lá no carro Vai fazer um ano E tá lá funcionando Perfeitamente Então a priori Ele cumpre o que promete Ok? Espero que eu tenha respondido A sua pergunta Você pediu minha opinião Tô te dando minha opinião Falou colega Acho que é o colega de São Paulo Tá? Querido de São Paulo Um abração pra você Tchau